Acontece aqui na Câmara Municipal de Madre de Deus a sessão solene em comemoração aos 34 anos do aniversário da cidade. E você vai acompanhar comigo como está sendo este dia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez comemorando mais uma primavera da cidade, que é a minha segunda cidade. Eu não sou filha de Madre de Deus, mas me sinto filha da cidade. Então assim, é a minha segunda casa. Eu já atuo com educação musical aqui no município há mais de 20 anos. Então assim, hoje a gente trouxe o resultado através do coral Canto Quem Canta, que faz parte das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós trouxemos também o coral do servidor e o coral comunitário, que fazem parte das ações da Secretaria de Cultura. E para mim é um prazer muito grande estar aqui no município, que a gente percebe um crescimento, uma visão sensível com relação à arte. Os nossos corais, sentindo todo o apoio da gestão, do prefeito Dayuto Filho e de toda a sua equipe. Os nossos secretários que fazem parte aí desse cenário musical juntamente conosco. Então assim, para mim é um prazer muito grande estar hoje comemorando mais um ano, 34 anos, dessa cidade maravilhosa. Sinto muito feliz em ouvir o nosso prefeito em comemoração aos 34 anos de emancipação política da nossa cidade. O prefeito que proporcionou, além dessa sessão solene, maravilhosa, nosso público aqui presente, porque merecem. O prefeito que proporcionou também três dias de festa, aquecendo o nosso comércio local, aquecendo os nossos moradores, aqueles que precisam realmente de estar ali ganhando o seu pão na luta, na batalha. E o prefeito, ele está sempre contribuindo para que as coisas aconteçam. E no aniversário da cidade, ele não ia deixar de comemorar junto com essa gente que merece. A alegria é muito grande, hoje nós entregamos aniversário da cidade, tem 34 anos, e nós estamos oferecendo para a comunidade aquilo que elas mais esperam, que é o progresso, o desenvolvimento. Hoje nós assinamos ordem de serviço dos 100 apartamentos que vão ser oferecidos para a comunidade. Nós fizemos ordem de serviço das escolas, são três escolas e uma biblioteca que já está em andamento os serviços também. Nós vamos estar licitando mais quatro escolas, nós estamos também, um ordem de serviço também dos aplicativos, inclusive para poder que a comunidade vai ter acesso a gente, as informações, a comunicação vai ser rápida, para a gente estar agilizando os problemas da comunidade. Nós estamos trabalhando em cima de dez quadras também agora, nós fizemos ordem de serviço de dez quadras para o município, que estão destruídas, que estão precisando de reforma. E além disso, os nossos pontos de ônibus, porque nós pegamos todos eles acabados e agora a gente vai ter os pontos de ônibus tudo novo. A gente muda a cidade agora nesse período, vai ser um canteiro de Madre de Deus. Tem muitas obras para fazer, muitos serviços, são 13 ruas que a gente vai estar, além das 13 da Quitéria Velha, que já estão sendo pavimentadas. A gente está fechando a licitação de mais 13 ruas, entre Cação, Cururupeba, Madre de Deus e Maria Guarda. Dois ancoradores de Maria Guarda que nós encontramos destruídos e agora a gente conseguiu fazer a licitação. Quer dizer, na verdade, nós vamos relicitar os ancoradores. Mas em breve a gente está colocando em prática isso, uma necessidade de Maria Guarda, dos ancoradores. E nós estamos nessa luta para agilizar o mais rápido possível, para que a comunidade tenha esse serviço mais rápido.